Ai, será que o povo da Netflix ia gostar da gente? Não sei, porque, olha, as pessoas vão ter que começar a ver live, né? A ver ao vivo no Netflix. Então, tipo, é educar as pessoas, né? E se cobra, né? Pra assistir no Netflix. E fora que eu não acho vocês comercial, né? Não? Você acha que falta muito? Não ia ser. Não ia ser muito. Não se aguentou. Nossa, amor. Mas se você pudesse dar um conselho aqui pra gente, o que você daria? O que você acha que tem que melhorar? Não se atrasar, que é pras duas esse, tá? Não, eu cheguei antes também. Não, você só chegou antes dela. Não, mas não foi no horário não, tá? Eu sempre chego. A menina ali chegou no horário que ela veio no elevador comigo. Ela chegou no horário. Uma tava realmente antes do horário. Ah, Sté. Vocês não. Tá. Isso é um ponto. Isso é um ponto, entendeu? Muito bom, inclusive. Assim, é o principal, né? É. Porque vocês já tem um público de vocês, né? Que gosta do jeito que vocês são, né? Do jeito que vocês são. Então, assim, isso não cabe a mim, né? Ah, mas agora sabe o que eu acho de verdade que vocês podem fazer? Que é muito legal. Que aproxima muito o seguidor, né? Quem te acompanha, sabe? É mudar o cenário. Que é o mesmo desde quando vocês começaram. Nossa, eu acho que você que não tá acompanhando a gente, viu? Ah, não, não. É o mesmo da terceira temporada. Já mudou três vezes. O que que mudou, gente? É a mesma cor, não é? A cor, é. Mas a cor é fixada, né? É a identidade. Sim, o que que mudou aqui? Vamos lá, eu te dou três chances. Você lembra? Pra começar, você lembra? A primeira eu lembro. Eu nem tava aqui, hein? Mas eu lembro como era. Eu lembro que era um lugar menorzinho, né? Que ficava todo mundo assim, encolhido. Não, amor, porque você não foi no improvisado que a gente teve. Você não foi no improvisado. Olha! Foi o babado aquilo lá, tá? Foi um babado. Vocês trocam todo ano? Não. Não. Então, essa é a dica que eu tinha pra dar, entendeu? É, porque a gente já tá há um ano e meio. Ah, é? Nossa, você já tá na terceira temporada? Tá, porque foi assim. A primeira foi dois meses, eu e a Flávia. Aí vocês brigaram. A gente brigou, ela voltou pra Apoliana Moça. Pegou o seu lugar. Ah, sim. Porque ela falou aquele dia, você não falou, né? Eu não falei, ela garantiu o dela, Apoliana Moça. É, e aí eu chamei a Bu, só que daí a gente continuou no mesmo estúdio. Aí depois, quando a gente foi mudar pra este aqui, porque a Bruna morava em Curitiba. Aí ela veio morar aqui, pra Alphaville. Aí quando ela veio morar aqui, o nosso estúdio era lá na PQP da Barra Funda. Muito longe daqui. Nossa. E a gente levava uma hora e pouco pra chegar. A gente falou, ó, vamos montar o nosso, então. Longe daqui, porém perto dos convidados, deixando bem claro. Barra Funda, também era longe, o povo chegava lá reclamando. Reclamando do tema. É, é um pouquinho longe mesmo, mas não tanto quanto aqui. Aqui é mais. É porque a gente pensou no seguinte, quem que tá aqui todo dia? Tipo, quem? Ah, gente. Ah, gente. Tipo, o convidado veio uma vez só. Uma vez só. A não ser a Boca Rosa, que veio três já. Pode pedir música no Fantasma. Sim. Mas, foi isso que aconteceu. Daí a gente mudou pra cá, porque antes a gente alugava o estúdio e alugava a produtora. Aí a gente fez o nosso estúdio, montou a nossa equipe e foi isso. Ah, que é de vocês, né, agora. É, tudo. A câmera, tudo. Nossa, e vocês tinham uma produtora? Tinha. Nossa, foi um dinheiro, né? Mudar, assim, de produtora, vir pra cá, né? Foi babado, investimento. Tem que investir. Mas a gente ganha, né? Ih, tá ganhando bem? Quanto que tu ganha por mês? Ah, bastante, viu? Sério? Já você? Você ganha também bastante? Ah, menos. Você por ter vindo depois, você acha que ganha menos por isso? Pô, cheguei depois. Será que ela foi prejudicada? Ah, eu acho que eu não tenho tanto espaço, sabe? Mas o que foi a ideia do podcast? Foi sua? Foi da Tatá, é. Ah, de novo, esse papo. Toda vez perguntam isso. Nossa, gente. Que grossa. É que parece que a gente vai ter o texto pronto, né? Não, é que eu vou buscar algum problema nisso aí. Não acho que você vai ter seu texto pronto bonitinho, porque não vai. Foi assim. Você quer saber mesmo? Quero. Meu sonho era ser apresentadora. Aí ninguém me chamava pra TV, né? Tava muito longe. Normal. É, normal. Meio óbvio, né? É, meio óbvio. Aí eu falei, hum, bora fazer o programa então, que daí eu vou ser apresentadora. Mas sabe o que é engraçado? É que eu não perguntei isso, entendeu? Eu só perguntei se a ideia foi sua mesmo. Ah, entendi. Aí ela já chegou falando, ai, fiz essa história de novo. Mas ninguém perguntou a história. É, porque normalmente perguntam. E aí eu já dá, tipo, já dá uma deixa. Não. Pô, um negócio de criança, sabe? Seu sonho de criança. De querer ser... Não, amiga, ninguém quer. Tá. Ninguém quer saber ou ninguém quer? A ideia foi sua. E estamos aqui. Ah, sim. Bem resumido. Aí chamou a Flávia, não chamou ela. Você se sentiu um pouquinho... Ah, no começo sim, né? Tava morando lá em Curitiba, né? Sentiu mesmo? Não. Não, porque eu acho que você não queria... É a cara dela, né? Não. Ah, tô com preguiça. Você via, mas você via? Eu assistia. Assistia? Mesmo? Tanto que o primeiro episódio foi... Deu BO, e aí fizeram pelo Instagram. E eu assisti no Insta. Ah, sim. Não dei recado, ninguém olhava. Mas tudo bem. E só tinha três pessoas vendo, né? Podia olhar, né? Podia olhar. Aí a Flávia teve que sair, por motivos óbvios de... Não se deram muito bem. E aí inventaram, poliando a moça ali. E aí me coloquei... É que o povo sempre acha que tem que ter uma briga, né, gente? É, mas é, né? Acaba o negócio... Tipo, vamos supor. Vocês acham que a gente briga? Vocês acham que a gente briga? Não. Ó, agora falando sério. Eu zoo muito, né? Mas agora falando sério. Parece uma amizade normal, sabe? Quando tem o que falar, fala. Quando não tem o que falar, não fala. Entendi. Hoje na minha frente não falaram. O quê? Nada. Quando chegaram assim, não falaram muito. Eu e ela? Até porque ela já chegou atrasada também, não deu nem muito tempo. Então, tipo, achei normal, sabe? Não, a culpa foi minha mesmo. Já pedi desculpa. Mas é porque eu tava... Eu vou te falar bem a verdade. Acordou tarde, né? Não. Não, acordei muito cedo. Eu fiz exame de sangue, um monte de coisa hoje. Gravei publi. É porque... Véi... Tá cansada? Não, miga. Tinha uma lasanha, véi. Saindo do forno. Eu falei, nossa. Vou ter que pegar um pedacinho. Ela comeu aqui. É. Aí eu peguei o pedacinho. Peguei o pedacinho. E fui comendo. Eu trouxe de casa, entendeu? Sim. Vem comendo no carro. Não, eu tava com muita fome. Eu não tinha nem tomado... Eu fiz exame de sangue, eu tava em jejum. A questão é, o projeto pode delas... Era pra você ir pra... Pra... Pra Flávia? Tu nunca foi muito amiga da Flávia. Ai, que mentira. Só até hoje. Não muito. Muito, muito assim, não. Ah, a gente é amiga sem? É. É. Falo bastante com ela no privado. Ih. Ah, é? Privado é o nosso grupo ou privado é o privado? Não, no privado, eu e ela. Já tá acabando, né? As gravações de Poliana, né? Tá. Caraca, tá acabando ainda? Ainda. Não, já acabou, não? Não, acho que tá acabando. Amiga, essa novela tá desde 2018. É um negócio babado, amor. Nossa. Vira muito. É um negócio babado, amor. E aí